Estou passando hoje aqui para dizer que você está com sorte, Desenheça. Afinal de contas, eu estou liberando um módulo totalmente gratuito do nosso curso Desenhar Top. O bacana é que você vai poder justamente fazer as aulas desse módulo e depois eu vou estar trazendo uma série de lives para estar trabalhando as suas dúvidas. Onde você vai estar podendo comunicar comigo através do chat que eu vou estar enviando para você depois que você cadastrar nesse módulo. Então eu vou estar deixando o link aqui para você estar entrando e cadastrando nesse módulo. Lá tem todas as informações que você precisa e não precisa fazer mais nada. Sempre que tiver novas lives, eu vou estar enviando o e-mail para o e-mail que você utilizou no cadastro. E vale destacar que esse módulo, no caso, ele chama Ilha das Pedras justamente para simbolizar as suas primeiras dificuldades no desenho. Então o nosso curso é voltado para o design de personagens, mas esse módulo é para quem quer aprender a desenhar, mas tem algumas dificuldades aí justamente de estar desenhando os seus personagens. Às vezes não fica muito legal, fica um pouco torto. Então lá nesse módulo tem a síntese e uma série de materiais que eu já utilizava no nosso site, mas que você vai estar podendo acessar por lá. E justamente porque é uma aventura. Então não perca aí esse módulo porque está por tempo limitado. Então aproveita e se inscreve aqui e aproveita bastante para quando eu chegar com as lives você já ter treinado aí, tá ok? Então te vejo do outro lado e até mais!